Reverbera dentro da alma o som que faz o coração Soando palavras mudas que mudam a direção Mas não, porque tem que acabar assim, me diz A vida de seus olhos parece querer fugir E lá se foi embora em meio a brisa que aqui me toca Levando o desejo de ver as flores douradas lá fora Em meus braços carrego o peso do sentimento leve A leve ao me despedir, perco uma parte de mim parece Sei o que não é ainda de pé, mas não sinto Sofro quieto mesmo podendo acabar com tudo isso Me encolho no fio sem ela pra me aquecer Suporto até tombar, sem forças para viver Meus olhos cerram, acho que vou adormecer E nesse sono profundo só espero encontrar você Mas meus sonhos se findam e aqui o pesadelo me traga No vazio eu me peco e perdido, sinto que eu não sinto nada Meus olhos não acreditaram, nem eu acreditei As lembranças vêm à tona, momentos que eu passei A semelhança me chama, encanta algo especial Sabe por que luto pra te manter aqui? Afinal, eu não quero te ver partir Nem dizer a Deus de novo, por favor pare com isso Me deixe vencer esse jogo Estou com tanto medo, me sinto tão sozinho aqui Como uma flor sem alma, corrompida, perdida em seu jardim Não mereço seu perdão Mereço a solidão Eu não posso mais viver depois do que eu causei Tudo que eu causei foi dor Eu só te fiz sofrer Meu ódio me controlou Não mereço viver Não mereço seu perdão Não mereço seu perdão Mereço a solidão Eu não posso mais viver depois do que eu causei Tudo que eu causei foi dor Eu só te fiz sofrer Meu ódio me controlou Não mereço viver Não mereço viver Não mereço seu perdão Não mereço seu perdão Mereço a solidão Eu não posso mais viver depois do que eu causei Tudo que eu causei foi dor Eu só te fiz sofrer Meu ódio me controlou Não mereço viver Eu só te fiz sofrer Eu só te fiz sofrer